Pessoal, companheiros e companheiras da região noroeste do nosso estado de Minas Gerais, um grande abraço para vocês. Eu sou Rogério Correia, deputado do PT e agora candidato a federal com o número 1313. Já tenho uma atuação política na região muito aguda e conto hoje com o apoio de uma pessoa que vocês têm um carinho muito grande por ele, que é o Almir Paraca, que foi prefeito de Paracatu, foi também deputado estadual, eu fui colega com ele, que está me apoiando agora para a federal. E não é à toa esse apoio do Paraca, é porque eu demonstrei com a região noroeste muita afinidade, muita responsabilidade, muitos recursos e principalmente levar para aí políticas públicas necessárias. É uma região que, embora tenha presença grande do agronegócio, tem também, e com esses eu trabalho muito, os assentados de reforma agrária. É a região que mais assentados de reforma agrária tem e, portanto, precisa de política específica, para que esses que moram, geram emprego no campo, sejam também agraciados com estas políticas que garantam a preservação da terra e da água, principalmente. Além disso, é uma região que eu tenho carinho muito especial com as professoras e professores, sempre muito aguerridos, valentes, quero de novo fazer o compromisso com vocês. Enfim, eu quero estar em Brasília, mais perto até de vocês do que de Belo Horizonte, para acompanhar essa nossa região do Estado, que eu sei que necessita muito do serviço público e de nós parlamentares. Já mostrei a essa região o carinho que tenho e as políticas que sempre apresentei. Então, Paraca, com o seu apoio, eu tenho certeza que nós teremos uma grande votação que vai permitir que Noroeste de Minas tenha um deputado federal em Brasília. Grande abraço, sempre na luta, Lula livre!